Música Mas que surpresa que é essa, Noela? Que você não deixa eu saber o que é, fica mandando eu fechar o olho Calma, a gente já tá chegando, já tá chegando, tamo chegando Pode abrir o olho já? Não, pode não Ai meu Deus, mano, que surpresa é essa, tá fazendo tanta surpresa assim? Prontinho, sai do carro e pode abrir agora Tá, pera aí, abri o olho, saí do carro Oxi, que lugar é esse, Noela? O que é isso aqui? É uma casa, você não tá vendo? É, óbvio que eu tô vendo que é uma casa, né mano? Mas por que você me trouxe nesse lugar? Ô, gostei da cor, hein? Gostou? Que da hora, mano, olha esses carros Mano, essa... Ô, essa é uma das casas mais bonitas que eu já vi na vida, hein? É sério? Então vem cá, que eu tenho que te mostrar ela por inteira, vem Boa, 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 da hora, hein? Mas por que? Por que você tem que me mostrar ela por inteira? Ah, porque é uma surpresa, eu já vou te contar, vem cá Tá bom, beleza Não, não, não pode entrar não, sai, sai, sai Tá bom, tá bom, tá bom Só pode entrar depois que todo mundo deixar um like e se inscrever no canal aí Ah, com certeza! Então galera, deixem o like aí, se inscrevam no canal se vocês querem saber que surpresa é essa que o Noira tá fazendo aqui pro Quirinha E também se vocês querem conhecer essa casa imensa aqui Galera, eu tô com uma suspeita, hein? Vocês suspeitam que eu tô suspeitando? Meu Deus, se isso tiver certo eu vou estar muito, muito feliz! Meu Deus, tá bom Noira, a galera já deixou o like e já se inscreveu E ó, se você não faz parte da Turma do Quirinha ainda, clica aí em seja membro e veja o que você pode ganhar fazendo parte E pede ajuda pro papai e pra mamãe Que depois desse vídeo eu vou ficar de olho em quem são os próximos membros da Turma do Quirinha Onde ganha muitas coisas legais Posso entrar, Noira? Sim, agora sim, pode Bem-vindo aqui, vamos começar com o tour, tá? Caraca, mano, isso aqui é uma sala de estar? É, e de não estar também, só é sala de estar quando você estiver aqui, né? É verdade! E aqui, aqui é o quê? É uma garagem? Isso, é a garagem pros seus carrinhos e motos Meus carrinhos? É, caso você tenha carros, entendeu? Pode colocar aí dentro também Calma aí! Pera aí, Noira Você tá querendo dizer que... Essa casa é minha? Ah, você tá estragando a surpresa, eu só ia contar depois Você que falou meus carrinhos! Pera, esses carrinhos aqui também são meus então? Sim, é tudo seu Meu Deus, olha, obrigado, mano! Como assim você vai me dar essa mansão? Sim, ela é sua agora, mas só se você gostar dela, tá? Ah, você ainda tem dúvida que eu gosto? É, sim, se você não gostar, não precisa também É, eu gosto, eu gosto, eu quero, eu quero Mas cara, eu não sei como que abre essa garagem não, mano Ah, tem um jeito, eu vou te ensinar depois Tá bom, beleza Ah, então tá Caraca, Noira, mas é muito grande, mano É, você quer conhecer o que primeiro? Eu não sei o que tem pra gente conhecer aqui Essa é a minha cozinha É Meu Deus, galera, olha isso O Noira tá dando pra gente essa super mansão Meu Deus Eu tava tão feliz com a minha mansãozinha lá, pequenininha Mas uma dessa, Noira Eu não tenho nem o que colocar aqui dentro Tem, não se preocupa Eu vou te dar um monte de hambúrguer pra você colocar aqui Caraca, mano, ele aqui é uma sala de estudo Tipo uma biblioteca? É, pra gente ficar fazendo bolinha de papel E tacando na cabeça do quê? Ah, não, não, não Aqui é pra gente estudar e ler os livros De uma boa, viu? Tá bom, tá bom E olha só, mano Tem uma piscina enorme Eu nunca tive uma piscina tão grande assim, Noira É sério? É sério? Ah, é bem grande mesmo Eu gostei dela Mano, depois eu vou fazer uma festa na piscina pra comemorar É, e você vai me convidar, né? É, mano Você tá me dando essa mansão Você acha que você não ia estar nessa festa, Noira? Ah, é verdade Tá bom, obrigado, meu Caraca, mano Que top E tem segundo andar, né? É, tem o segundo andar Tem o segundo andar A gente pode subir pra lá agora Meu Deus, galera O tour Pera, vamos ver se a gente viu tudo aqui embaixo Ali é a cozinha Sala de estudos Ah, e aqui? O que que é aqui? É o quarto de gravações Caraca, é um lugar só pra eu gravar meus vídeos Junto com o seu quarto, ó Ah, tem o seu quarto aqui, ó Mano Oh, isso aqui tá parecendo aquelas mansões de youtubers super milionários É, tipo isso, ó Tem até suítezinha, tudo bonito, ó Porra, mano Olha isso Tem uma jacuzzi no island É, o quarto ficou muito lindo também Ficou demais, cara Eu só vou trocar essas coisas azuis depois Porque eu quero um bote de laranja, né? É, verdade, verdade Pode trocar Impressora, eu também quero laranja Pode ser? Posso trocar? Pode, é seu Mas, cara, que top Bom, aqui ainda tem um closet, mano É um closetzinho bonito Meu Deus, eu não acredito Noila, eu só uso a mesma roupa sempre Nem precisava de tudo isso, cara Ah, mas vai que você quer dar uma diferenciada e tal Mano, isso aqui tá demais Ali tem até cueca Não quero mexer naquela gaveta Bom, eu acho que eu vou ficar perdido por aqui, Noila Perdedinho da Silva, hein? É, eu também tenho quase certeza que você vai se perder Com certeza Vamos subir Oi, eu gostei desse degrau, hein? O degrau é moderno? É, ele é moderno e top, ó É, pra cair ele é 2P É, depois você cai ali Mas ele, ele, você pode, só parece que vai cair Mas não cai É uma bonita Caraca, mano, que da hora Bom, aqui tem o quê? Aqui é o meu quarto mesmo, né? É, você pode escolher um dos dois pra ficar com você Mas eu, eu escolhi desse daqui É, porque aquele lá é mais pra gravação mesmo Igual você falou, né? É Uhum Meu Deus, Noiland Que top Olha essa vista Que da hora E olha aqui Tem uma parte aqui que eu posso construir ainda, né? É, tem, tem mesmo Tem uma parte em obras, ó Que legal Nossa, eu vou construir uma coisa bem top aí, mano Você pode deixar que eu vou Não Pera aí Pera aí Cabeleireiro no meu, na minha casa? É, uai Por quê? Porque eu não teria, né? Tem que ter um cabeleireiro aí na sua casa Quem é que tem barbearia em casa, Noiland? Ah, vai que você quer cortar o cabelo Agora, em épocas que a gente não pode sair de casa É bom, porque a gente corta em casa Viu? Essa ideia foi sua? É, é, lá, lógico Tinha que ter sido ideia do Noiland Tem um cabeleireiro em casa, mano E eu não acredito Olha o tamanho dessa varanda, mano É, eu achei muito bonita também Caraca A vida daí é linda Que top E aqui é uma sala de música Mano, tem até palco, Noiland Que isso, mano? Sim, agora a gente vai poder vir pra cá fazer som E vir cantar juntos Caraca, é um estúdio, mano, aqui Pra gente fazer as suas músicas E as minhas músicas também Ó, eu nunca fiz uma música no meu canal Mas agora que eu tenho esse estúdio Eu posso fazer, né? É, agora você tem um estúdio pra gravar música Exatamente pra isso, ó Se a galera quiser deixar bastante like nesse vídeo e comentar aí Eu faço várias músicas bem tops aqui no meu canal Meu Deus, Noiland Eu tô amando demais, mano Cada vez que eu entro Eu fico mais apaixonado Noiland, eu acho que eu vou me perder muito nessa casa ainda, mano Ah, vai Até você decorar cada lugarzinho Vai se perder a beça Caraca Mas, Noiland Eu tô vendo outras casas por aí, mano É... O que tá acontecendo? Eu não tô entendendo Que lugar é esse que a gente tá? Tem campinho de futebol! Tem campo pra gente jogar futebol? Não, 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 não Você não fez isso, Noiland Você não fez Eu vou dar bola Não vem com a bola Precisa comprar uma bola É, eu compro isso Eu tenho uma casa com campo de futebol, galera Eu amo futebol, Noiland Você sabia? Mano, eu não tenho palavras pra agradecer isso, mano Playground Mano, é muita coisa top Mas, sério Esse aqui tá parecendo um condomínio com algumas casas E vou te falar Eu conheço essas cores, viu? É, porque aqui é um condomínio fechado É, é segredo Aqui só vão morar os youtubers É, é isso que eu tô percebendo Cor azul, Noiland Cor verde, Multi Ali no fundo, dá pra ver lá É uma casinha rosa Eu tava vendo ali, ó Ó, um rosinha ali, galera Lá no fundo, ó Pra quem presta bastante atenção Rosa Júlia E ali, vermelho e azul Quez e KR É, é A gente mora aqui agora E você vai morar com a gente Eu vou morar com vocês Se você quiser, né Se não quiser Eu Se não quiser também Não tem problema É, claro que eu quero Tá bom Pessoal Vocês gostaram do tour na minha mansão Aqui na cidade dos amigos youtubers Isso aqui é demais, Noiland A gente vai poder gravar muito, muito vídeo junto Vai ser muito divertido É Vai ser legal Caraca E depois, Noiland Eu quero entrar na sua casa aqui no meu canal Pra mostrar pra galera Depois que você mostrar lá no seu, hein Tá bom, tá bom Que top, galera Então agora vai ter muita diversão Essa vai ser a nova casa do Kira aqui no YouTube No Minecraft Eu vou fazer vários vídeos com a galera daqui, beleza Então, ó Se inscreve aí E ativa o sininho Pra não perder nenhuma novidade dessas Ganhei de quebra aqui Uma motoca Um carrinho de golfe Um carrinho Uma caminhonete E um carrinho pequenininho Né, Noiland? É Ficou bonito Caraca, pessoal Muito top Olha aqui Vamos dar um rolezinho ali À frente da casa da multi Ô, Noiland A sua casa tá enorme, hein Você gostou? Ficou bonita, né? Caraca, mano Tem a casa da Julia aqui E tem mais uma casa laranja do Lucas? Não Essa casa é um segredo A gente não sabe quem vai morar aí ainda Meu Deus O YouTube é misterioso, galera Então vocês tem que ficar de olho aí No canal de todo mundo Que mora aqui nessa cidade maluca Pra saber sobre esse segredo dessa casa Né, Noiland? Aham, aham Muito top, galera Tô muito feliz com a minha motoca Aqui, ó Tô dando a volta Bati tudo aqui A cara na árvore Dando um rolezinho pela cidade Dos YouTubers amigos aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixem o like, pessoal Não se esquece de se inscrever no canal Ativar o sininho E também passem lá no canal do Noiland Pra conhecer a casa dele Que tá despertando O despertador, Noiland Eu tô achando que tá na hora De você tomar Começou o hambúrguer É, tá na hora Da gente conhecer a casa Porque lá tem hambúrguer também Deu o despertador Do Noiland Comeu o hambúrguer Vamos nessa É isso, pessoal Dá um tchau Tchau pra galerinha, Noilão Tchau, pessoal É nóis Valeu Tamo junto E valeu Valeu Tchau Tchau Tchau